Ela estava sentindo uma dor de cabeça, aí de manhã cedo, pela manhã, trouxeram ela para cá, para o hospital. Ela tomou uma simples injeção, que ninguém sabe o nome dessa injeção. E aí ela passou mal e colocaram ela na pedra como se ela estivesse morta. Não tentaram levar ela na UPA para fazer nenhuma reanimação. Você acredita então que ela pode não estar morta? Eu acredito que ela pode não estar morta, porque a gente pega nela e sente o pulso dela bater bem leve. Olha, meus amigos, nós estamos aqui no fundo do hospital de Pentecoste, aqui onde fica a famosa pedra. É onde as pessoas que vêm a óbito ficam aí dentro. A gente não vai entrar, claro, a gente não tem permissão para entrar, mas aí está fechado. Aconteceu o seguinte, uma senhora, a Maria Tatiana, que tem 24 anos, ela passou mal. Vem aqui para o hospital e, segundo a família, ela teria tomado um medicamento e a situação piorou e ela veio a óbito. Vamos conversar com o pessoal da família, Luan? Porque a família quer uma resposta, porque, segundo informações, sequer mostraram, não mostraram que tipo de receita, medicamento que passaram. E a família quer saber, a família quer resposta. Como é o teu nome? Renata. Renata, então é o que da Maria? Eu sou prima dela. O que foi que aconteceu, Renata? De manhã cedo, pela manhã, trouxeram ela para cá, para o hospital. Ela tomou uma simples injeção, que ninguém sabe o nome dessa injeção. E aí ela passou mal e colocaram ela na pedra como se ela estivesse morta. Não tentaram levar ela na UPA para fazer nenhuma reanimação. Você acredita, então, que ela pode não estar morta? Eu acredito que ela pode não estar morta, porque a gente pega nela e sente o pulso dela bater bem leve. Como se quisesse reanimar, mas sem a reanimação não existe. Não tem como ela sair da pedra, né? Botaram ela como morta na pedra. Mas, assim, no caso aí, com certeza ela foi atendida pelo médico, né? Assim, eu creio que... O que vocês querem, Luís, agora? Agora o que eu quero realmente é que uma das pessoas tome a atitude de levá-la na UPA e tentar fazer a reanimação nela, porque eu acredito que ela não está morta. Ela tomou a medicação, intoxicou todinha, está ficando toda roxa. Da medicação, né, que deram nela, com certeza errada. A moça disse que ela está sentindo dor desde quarta-feira. Aí foi, ela veio normal hoje, tomar injeção, os remédios. Ela chegou aqui... Obrigada. Mal deixaram ela explicar o que ela estava sentindo. Foram logo passar uma injeção para ela. E a menina que estava com ela disse que depois da injeção, ela começou a esfumar e se bater. Depois disso, só chegaram para a menina e disseram, pronto, ela morreu, pronto. Aí foi, a mãe veio para olhar se era verdade mesmo. E o médico disse que era, não quiseram dar o papel à receita e não falaram mais nada, nem tentaram dar a reanimação nela, porque eu sei, o meu pai já sofreu acidente, eu sei como é que funciona. Não tem nada, é sério, no corpo dela não tem nada, você pega, você sente, ela sentinha ainda, ela quente ainda, a pulsação fraca é, mas tá. Ela vai morrer, morrer do jeito que tá aí e ninguém fazer nada por ela, mas morta ela não tá. É, pelo que as meninas aqui, né, me informaram, que eu acabei de chegar, disse que ela veio falando e tudo, né, foi só uma falta mesmo de responsabilidade daí, né, que só fizeram aplicar a injeção na menina e já deram como morta. Eu acho isso um absurdo, né, porque a família que fica aqui fora não pode entrar, não pode falar, não pode nada. Chamaram a polícia pra tirar a gente lá de dentro. Ah, vocês estavam lá perto dela, chamaram a polícia? Chamaram a polícia e mandaram a gente pra fora, como se a gente não fosse ninguém. Não podia ficar, porque só quem podia ficar era só a mãe, aí ficou só a tia dela e a mãe dela lá dentro. Quem não tá lá nesse momento? Não, a Maria tá aí sozinha e a minha tia tá lá na frente. Não tá com o corpo, não. Ela tá sozinha aí, na pedra. A nossa descada é disso aí, porque em vez deles fazerem alguma coisa, eles deixaram ela aí como morta e pronto. Ela morava na cerquinha? Isso, morava na cerquinha. Ela já tinha sentido algum problema de saúde antes? Não, a única coisa que ela vinha reclamando era só dessa dor de cabeça. Aí ela veio, entrou, deu entrada com essa dor de cabeça. Ela foi mais perto da dor dela. Bom, como é a nome da senhora? Nayana Rodrigues. É o seguinte, é esse. Ela saiu de casa às 7 horas da manhã, com dor de cabeça na nuca. Vem ser atendida aqui. Assim que ela chegou com a moça que trouxe ela, passou a correr, ela passou mal. Quando aplicaram a injeção, já foram tipo dizendo, tá morrendo. E tá aí, ela tá na pedra. Ela não foi reanimada, porque se ela fosse, ela tinha que ter marca em cima do peito, ela tá toda entorsticada. E aí a mãe dela disse pra mim, que ela tem problema de impressão. Nós queremos saber a causa mesmo, eu quero ver o papel do nome da injeção. Aí a gente só viu falar que foi um tal de Fenergan. Mas eu quero ver o papel. O médico veio, ele não trouxe nenhuma satisfação. Simplesmente saiu aí arrudeado de polícia. A polícia veio? A polícia já veio aqui, botou todos os familiares pra fora. Eu não sei quem é que ficou lá dentro, mas a gente quer uma satisfação. Ela é ser humano. Não morreu de Covid, não veio com doença nenhuma. O problema dela era uma dor de cabeça forte que ela tava sentindo. A gente só quer uma satisfação. Todos nós aqui somos da família. Eu sou prima ainda, afastada, mas chego a ser prima dela ainda. Mas eu vi ela saindo. Saiu conversando normalmente. Ela tava conversando normalmente. Conversando novamente. Nesse instante acabou de sair o rapaz que trouxe ela na lotação. Ela veio conversando, ela tava normalmente. Só tava sentindo a dor. E a chateação que eu tô sentindo é que o médico veio. Tá aí, se não fosse eu e ela. Lá dentro, as únicas que falou lá dentro, quando o médico veio, eu disse assim, cadê o papel, não foi? Aí ele disse, não, ela tomou apenas uma... Que foi esse nome? Foi. Não foi a injeção, nós somos da família... Um antialérgico, não foi? Um antialérgico. Ele disse, não é nada demais, foi um antialérgico. Isso aí nós queremos saber. Por que ela não foi reanimada? Porque a moça que veio com ela disse que ela não foi reanimada. Ela precisava ter levado um choque e ter ido pra UPA. Ela não foi reanimada. É, na realidade, vamos tentar cobrar a explicação aqui do diretor clínico do hospital de PT Costa, da secretária de saúde. Com certeza, a família merece uma explicação. Vocês foram atendidos aqui por algum assistente social conversar com vocês? Ninguém. A parte nossa, ninguém. Só se foi agora ali dentro com a mãe dela. Porque botaram nós pra fora. Nós não temos explicação nenhuma. Aqui somos familiares. Aqui não é nenhum familiar rico. Se fosse um familiar rico, com certeza estava um monte de gente aí tentando levar no colo, pra qualquer canto, pra qualquer atendimento. Mas não é. É de um povo simples, humilde, aí ninguém quer saber. Era pra ter reanimado ela. A minha revolta só é essa. Eu não vi reanimação nela. Ele simplesmente deu uma palavra e saiu. Ele não trouxe nenhum papel. Eu queria ter visto o remédio que ela tomou, o horário que ela entrou, o horário que ela passou mal, vocês, como estudo. Eu não tenho um estudo pra estar falando isso aqui. Mas vocês, quando tem estudo, vocês sabem que era pra gente ter tido uma resposta de alguma coisa. E a gente não teve resposta. E a mãe dela que tá ali dentro, a mãe dela não tem condição de responder pergunta nenhuma. Porque todo mundo sabe um andou que uma mãe passa. Isso que ela tá sentindo, ninguém deseja pra ser ninguém. Porque não deixaram nenhum... Nós só quer uma resposta. Justamente, até vocês indo lá, na frente, lá, trazendo uma resposta pra gente, a gente já se sente um ser humano. Porque estão tratando a gente como um cachorro. Nós não, todos aqui, né? Eu não, todos. Luan, vamos agora atrás das respostas. Procuramos aqui o diretor clínico, que é o doutor Kelsey, ele não está hoje. A assistente social, aqui do hospital, trabalha de segunda a sexta-feira. Ou seja, não tem ninguém no final de semana pra substituir. E a família está sem nenhuma resposta até o momento. O que causa uma grande angústia. Desesperados até, né? Porque a moça, 24 anos, estava sentindo um dor de cabeça. Vem pra cá, toma um medicamento. Segundo eles, toma um medicamento e vem a óbito. É um impacto muito grande. Por isso, meu amigo Luan, nós vamos continuar procurando as respostas. O espaço vai estar aberto pra prefeitura se manifestar, pra secretaria de saúde se manifestar sobre essa situação, direção do hospital, porque nós vamos continuar cobrando a resposta e que a família tem o direito de saber o que é que realmente aconteceu.